Jogando em casa, o Fluminense só empatou com o Coritiba e como castigo perdeu a terceira colocação para o Corinthians. Dá uma olhada. Em cobrança de escanteio, Elivelto abriu o placar para o time das Laranjeiras. E no final do segundo tempo, o Germano mandou de fora da área. Que golaço, hein? E o técnico Cristóvão Borges colocou a culpa do tropeço dentro de casa no desgaste físico do tricolor. O Coritiba teve a semana inteira para se preparar e nós jogamos uma partida também bastante disputada e com uma viagem longa e uma viagem também desgastante. O calendário do futebol brasileiro é isso aí, Bruno. Sim, tem muita viagem. O futebol brasileiro joga muito mais nos times que disputam as principais competições, jogam muito mais que os europeus. Um europeu que joga, chega em todas as finais, faz mais ou menos 60, 65 jogos. Aqui, um time que chega nas principais decisões, passa da casa dos 80. Mas até pela questão geográfica do país, o Fluminense no meio de semana jogou em Natal. Aqui as viagens são muito mais longas do que na Europa. Então, aqui deveria jogar até menos que na Europa, porque as viagens são mais desgastantes e a gente joga bem mais. E o Fluminense começou bem o jogo, mas sentiu mesmo. Deu para ver nitidamente que os jogadores no segundo tempo praticamente morreram. Não tem jeito, né, Fernando? Eu acredito que esse é outro ponto que tem que passar em discussão, se você quer discutir realmente a questão do futebol brasileiro e a sua produtividade. Porque efetivamente o calendário atrapalha bastante. Como o Bruno destacou, são quase 84 jogos, se uma equipe fizer até o finzinho, contra, por exemplo, 20. De equipes que disputam, por exemplo, apenas o campeonato estadual ou divisões inferiores, série C ou série D do campeonato brasileiro. Então, realmente a discussão precisa ser maior, até porque os clubes precisam ter datas. Os clubes brasileiros precisam se internacionalizar. A gente não pode continuar apenas olhando o mercado brasileiro.